Eu vou falar um pouco sobre o curso de engenharia de materiais aqui para vocês. A proposta do curso é formar profissionais, engenheiros de materiais com formação multidisciplinar na área de materiais metálicos, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e compósitos. Profissionais que possam atuar nessas áreas, dentro da indústria e também como empreendedores. Pensou em engenharia? Pensamos em indústrias de transformação. No setor metal mecânico, indústrias metalúrgicas, indústrias de transformação de metais, todo esse setor. Também na parte de indústrias de transformação cerâmica, na área de materiais plásticos e na parte de materiais termorrígidos, resinas termorrígidas. O engenheiro de materiais pode atuar como empreendedor para atuar nesse segmento de materiais na área de transformação ou desenvolvimento de novos materiais para serem usados na indústria. O início do curso, principalmente as quatro primeiras fases, ou seja, os dois primeiros anos, estão mais focados na formação básica de todo o engenheiro, que são aulas de matemática, física, química, informática e desenho. Cada primeiro ano o aluno tem contato com a parte de materiais, seja em aulas teóricas, mas também em aulas práticas. Em termos da formação específica de materiais, o estudante vai poder acompanhar aulas de metalurgia, materiais cerâmicos, materiais poliméricos e compósitos. Propriedades elétricas, térmicas, mecânicas e magnéticas desses materiais. Sempre relacionando a estrutura do material com essa propriedade e com a aplicação final. O curso de engenheiro de materiais da UFSC Blumenau possui três estágios. Um na sexta fase, ou seja, no início do terceiro ano, um na oitava fase, no quarto ano, e o estágio na décima fase, no final do quinto ano. Isso dá a oportunidade do aluno ter três contatos diferentes com indústrias. Além disso, é possível que o estudante possa fazer esse estágio nos laboratórios de pesquisa do curso. Os professores do curso possuem projetos de pesquisa e são oferecidas regularmente no semestre bolsas de iniciação científica, onde o aluno, além de estar cursando as disciplinas, pode participar de um projeto de pesquisa ou de extensão. O curso conta com laboratórios de química, laboratórios de física para as aulas práticas dessas disciplinas. Os laboratórios específicos do curso, como um dos mais importantes, o laboratório de ensaios mecânicos e materiais, essa máquina que vocês estão vendo aqui. Também temos laboratório de preparação de amostras, laboratório de metalografia, laboratório de microscopia e laboratórios de análise térmica. Há também monitorias. O que é uma monitoria? Monitoria é quando um estudante que já passou por aquela disciplina e teve boas notas, é selecionado pelo professor para auxiliar os seus colegas que estão cursando a disciplina naquele momento. O engenheiro de materiais está diretamente envolvido no avanço tecnológico, pesquisando e projetando novos processos de transformação de materiais, ou seja, obtenção de novos produtos que podem ser usados no dia a dia, e também planejando, projetando e estudando novos materiais que venham a substituir materiais antigos e com isso contribuir para o desenvolvimento e o avanço tecnológico. Então, venham estudar engenharia de materiais aqui na UFSC Blumenau e descobrir esse mundo maravilhoso da engenharia. Obrigado, até mais!